O primeiro deles foi do pênalti sofrido por Chiquinho. Bebeto é o encarregado pela cobrança. Bebeto é o encarregado pela cobrança. Vai reação dos saulistas. A cobrança de falta de preto, Bebeto escora. Vai reação dos saulistas. Chega de falta de preto, Bebeto escora. Isso não é o definitivo. Tive a minha felicidade de perder o Eno Salim e aí complicou. O português já tem um grande time. Foi toda pra frente. Empatou no final. Continua aí trabalhando e vamos lá. Tive a minha felicidade de perder o Eno Salim. Tive a minha felicidade de perder o Eno Salim. Tive a minha felicidade de perder o Eno Salim. Tive a minha felicidade de perder o Eno Salim.